Olá, eu sou a Alessandra Guiari, dando continuidade à disciplina, tópicos em cultura de células de mamíferos, na unidade boas práticas e controle de qualidade em laboratórios de objetivo celular, agora eu vou fazer a apresentação geral dos objetivos desse conjunto de videoaulas. Nessas videoaulas, nós vamos conversar sobre boas práticas de objetivo celular com foco em reprodutibilidade, em contaminações, vamos conversar também sobre os equipamentos como principais fontes de contaminação e sugestão para evitá-las e também os procedimentos, visando-se a melhor qualidade da realização dos cultivos no laboratório. Ao final desse módulo, o aluno será capaz de contextualizar a possível crise da reprodutibilidade na ciência, identificar as principais fontes de contaminação no laboratório de cultivo celular e os principais procedimentos de como evitá-las, aplicando assim as boas práticas de cultivo celular. Essa aula foi elaborada por Tricelico Ligóvis, que é por mim, o apoio técnico do Manuel, do Nátaly e do Wagner. Vejo vocês no nosso próximo vídeo.